E aí a gente vai iniciar isso aqui, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre problemas com inteligência artificial geral, ou GI, que é uma forma de simplificar o nome, que é artificial general intelligence, que é um tema relacionado a criar máquinas que consegue pensar, então quando você vai falar de inteligência geral, inteligência oficial geral normalmente relacionado a fazer uma máquina que consegue ser inteligente na prática. E esse é o segundo paper do canal, o primeiro eu acho que não falei, eu não fiz vídeo sobre, o primeiro eu tenho que corrigir várias coisas que estão na minha boca, mas esse daqui já tá mais arrumado, eu até tô tentando já publicar no jornal Alexandria é o nome, se não me lembro, tô vendo se eles aceitam. Tô pensando também em traduzir e publicar no Plus do Mundo, por exemplo, um jornal simples só pra ter publicado mesmo. Tô pensando em traduzir pra isso, mas preguiça de traduzir também. E, basicamente, a gente vai falar sobre os problemas principais relacionados à criação de um GI, as dificuldades, complexidade e tal, relacionadas à criação de uma máquina que consegue pensar que é algo que todos sonhamos. E o objetivo, no geral, é falar sobre que criar uma IAC pode pensar em um desejo muito alto, mas muito longe de ser alcançado. Neste artigo, vamos entender os problemas em criar uma IAC em comparação com IAC de baixo nível, no caso IAC fraca, por exemplo. Alexa, Siri, a Google, como é o nome? Aquela da Google também que fala. Enfim, todos esses sistemas, eles não são inteligentes. A inteligência deles é zero. E esse é um ponto principal do Paper, que nenhum sistema computacional tem capacidade de ser inteligente do mesmo sentido de um sistema biológico. E é isso que a gente vai argumentar. Então... O primeiro Paper, o Paper que eu já mostrei no canal um tempo atrás, eu fiz uma série, na verdade, e eu fiz quando lançou. Tipo, lançou, tipo, depois de duas semanas que eu não sei, eu fiz vídeo, que é um Paper muito bom, da Melanie Mitchell. Ela até fez várias palestras sobre esse Paper, e eu vi essas palestras, que são bem legais. Que ela explica com mais detalhes, e é legal porque na palestra dá pra ver a opinião dela com mais força. E basicamente ela mostra algumas falácias na inteligência artificial. Falácias como, por exemplo, você vê... Que, por exemplo, falava que algumas notícias, especialmente falando sobre notícias também, Tipo, que logo, logo a gente vai ter, sei lá, robôs consegue pensar, a gente tem... Tem um no Facebook relacionado a uma IA criou a sua própria linguagem. Esse tipo de jornalismo sensacionalístico, né? Relacionado à inteligência artificial é bem perigoso, e você pode procurar no Google. Escreve no Google lá, inteligência artificial, põe notícias no News lá. E você vai ver um monte de baboseira, um monte de hype. E é essa a questão que ela fala. A primeira coisa é hype. O hype é muito alto, e às vezes o que acontece não é o que as pessoas falam, né? As pessoas falam que a gente tá chegando próximo de um IA que consegue falar com o ser humano corretamente. Embora a gente tenha o GPT-3, por exemplo, e outros sistemas que conseguem falar bem. Sofia, que a gente foi mais pra frente, robô legal. Consegue falar muito bem com pessoas. Mas ainda assim, IA é muito mais difícil do que parece. É mais difícil do que parece essa questão. Porque às vezes parece que o negócio tá indo, mas não está. E essa é uma coisa que a gente comenta nesse paper, no nosso paper, né? Então esse paper é muito importante da Mitchell. Relacionado a contra-IGI. Tem uma parte que ela fala, por exemplo, que seria impossível criar uma IA que consegue ter raciocínio lógico pensar como nós. Que tenha consciência, por exemplo. É um dos argumentos mais fortes dela relacionado também. Outros argumentos contra-IGI é do Ragnar Vigiland na Nature. Então o paper foi publicado na Nature. Também foi publicado recentemente. Foi antes do da Mitchell, foi em junho de 2020. E aqui é um pouco mais filosófico. O da Mitchell também é... Mas o da Mitchell é um pouco mais... Assim, eu digo bem feito. Porque aqui ele só vai dizer que dá vários exemplos filosóficos do que é impossível ter uma IA. Que é impossível com a máquina pensar e blá blá blá. E os argumentos dele são mais baseados em livros escritos até antes da era da computação geral. Enfim, antes da gente ter computadores praticamente. É estranho porque... Não é um tema que você consegue falar somente com filosofia ou com... Sei lá... Não dá pra você falar só com isso. Você tem que usar outros parâmetros. Falacionados da neurociência. Se realmente é possível computar os elementos que a gente tem no cérebro. Relacionado com... Neurociência computacional. A inteligência artificial também. Se é possível realmente criar uma máquina que consegue pensar como nós. De certa forma de ele aprender como nós. São... Ele não usa argumentos assim. Então... Eu achei esse paper muito fraco. Comparado na Mitchell. Falacionado realmente é argumentar que é impossível. Então... O argumento para ser impossível tem que ser baseado em dados. Relacionados a pesquisa na neurociência e... Na parte da computação computacional também. Se é possível não. E... A gente vai argumentar que robôs são incríveis, né? A gente tem esse robô like Cube segurando Pikachu. Bonitinho. Legal. Que é um robô que até você pode meio que comprar, parece. Para o seu laboratório. Na universidade. Para você mesmo programar ele e tal. Tem vários papers relacionados a esse robô em questões de simpatia. De... É... Em questões relacionadas a emoções. Enfim. De tentar aprender a ser mais humano. É um robô do ponto de vista chamado robótica epigenética. Ou robótica cognitiva. Que contextos chifres nos dois convickeltos. A gente fez um... Um... Um número... Gigante de vídeos sobre esse tema. Robótica cognitiva no canal. A gente mostra aqui também. Entre outros. Que... São robôs que parece crianças. Que... É... É mais fácil de você ensinar um robô a ser uma criança que... A... A mente é um pouco menos desenvolvida ainda. Que talvez você consiga ter mais bons resultados. É basicamente isso que eles fazem. Mas não tem inteligência. É isso que é o nosso argumento. Por mais que o robô seja bom em fazer o que ele foi feito pra fazer, de repente falar e tal, ele não é inteligente, ele não tem inteligência, inteligência dele é zero. Então, tanto a Sofia, que é um robô, provavelmente você já viu, tem um vídeo do Smith falando com a Sofia, tem um vídeo dela falando do Jimmy Fallon, talk show, enfim, eu já fui em várias partes do mundo, só que a questão é que esse robô é um teatro. Ele funciona, é bem feito, mas ele é teatro no sentido que ele não tem consciência, mesmo como ela fala que tem, por exemplo. O que é consciência? É a capacidade de ser independente do observador. Nos parâmetros de John Serwell, que a gente cita no paper, o que é ser independente do observador? É você ser livre de forma independente, você ter a habilidade de ser totalmente, não só autônomo, Até nós precisamos de ajuda, nem nós somos totalmente autônomos, autossuficientes, de certa forma. Até do ponto de vista teológico, ninguém seria autônomo nesse sentido, no sentido de ser independente, ao ponto de não precisar de nada no universo. A questão é de ser independente do observador, você não precisar de nada externo para conseguir fazer você acessionar e viver continuamente. Embora do ponto de vista teológico seja difícil de argumentar isso, né? Porque do ponto de vista teológico, nesse sentido, Deus seria um ser que, nesse caso, tem que reger o mundo de forma que Ninguém é livre nesse sentido, mas é um ponto de vista mais filosófico e teológico. Mas a questão é que a Sofia em si, ela não tem consciência, ela não está viva, por mais que ela fale que está. Tanto a Sofia quanto a sua irmã, chamada Grace, a Grace Robot, que eu vi no dia que lançou a entrevista do Ben Gortzel, que é um cara muito importante em RGI, que é criador da Singularity e do jornal Inteligência Artificial Geral, chamado Jag. O cara é extremamente importante em RGI, eu vi falar de RGI por causa de um podcast que ele participou, e o Ben Gortzel, no caso, que até no paper, a gente cita um artigo dele, que nesse ano, que foi perto do lançamento da Mitchell, em fevereiro desse ano, relacionado à teoria da Inteligência Artificial Geral. É um paper que eu devia ter citado também, mas está na descrição. Então, basicamente, esse é um robô que é mais para a área da saúde. Para ajudar, de repente, relacionado com a Covid e tal, esse tipo de coisa. Todo tipo de coisa, elas não são a área da saúde. Ela fala, foi entrevistada, e as respostas são bem legais. E por mais que você, eu vi aquilo, eu falei, nossa, é muito louco isso. É muito bem feito. Será que a gente chegou já no RGI? Porque se isso não é RGI, o que é? Porque fala muito bem, tipo, muito. E dá umas respostas que são, tipo, muito legais. Até melhor que o GPT-3 em alguns pontos. Mas, a questão que a gente vai comentar é que esses sistemas, eles não têm consciência. A capacidade deles de processar a informação existe, mas não de ser independente do observador ao fazer isso. Esse é o nosso argumento. Então, nos termos da teoria da integração da informação, que eu já fiz vídeos no canal, embora os vídeos fossem faz tempo e estão mal feitos. Essa teoria é a teoria do Giri Tononi, Christopher Koch ali também, outras pessoas ali participando aqui na Nature. Essa versão de 2016 é a mais atualizada. É um paper, uma até pequena. Essa teoria é relacionada falando que a consciência é um produto da capacidade do cérebro de processar informação. Então, a capacidade de integrar a informação, como você vê as coisas na rua, jogando no videogame, ou achando um filme, o cérebro pega aquelas informações que são computadas e processadas pela parte de baixo nível do cérebro, a parte cognitiva e tal, e para ser processada na parte de alto nível, que é a consciência, o seu estado consciente. Que seria, sei lá, é difícil dizer como a consciência funciona, porque não tem uma definição clara, neurocientífica para isso, mas seria a capacidade de um ser para integrar a informação. E essa capacidade é medida por um valor chamado Φ. E o Φ de um gato seria menor do que o de um ser humano. Seria menor do que um macaco, por exemplo, que são seres com capacidade de integrar a informação maior, porque a inteligência é maior. Obviamente, um rato tem inteligência menor do que um gato. O número de neurônios é menor, e você consegue ver que realmente tem um processamento ali maior. Para você guardar, por exemplo, eu não sei como falar em português, os bankers, por exemplo, tem um banco de dados relacionados a... que pegaram o cérebro de rato, fizeram os cortes lá, precisas com uma máquina específica. E fizeram o mapa neural do rato e guardaram em um loto de dados. Deu sei lá quantos terabytes de... petabytes de informação. Eu acho que não era petabytes, mas até terabytes provavelmente. Tipo, 100 terabytes, alguma coisa assim. E de um gato seria muito maior, de um cachorro seria maior, de um animal assim, mais elevado ainda. Sei lá, um golfinho ou um macaco seria maior. Então você consegue ver que um animal tem menos inteligência do que outro. Até, eu estava lendo um livro de provérbios esses dias. Não, eu acho que não era provérbios, era já relacionado à questão do que o... Por exemplo, a falta de inteligência, se não me engano, de uma corsa. Um animal assim, com seus filhos, né? Então, tem animais que realmente, eles são meio burrinhos, né? Outros, mais inteligentes. Então, a capacidade de entender a informação deles seria maior, segundo essa teoria. E é devido notado por Φ. Só que o Φ de sistemas computacionais é zero. Assim como você realmente acredita que uma calculadora não pode pensar... Um sistema de IA que não consegue pensar também. Como a gente vai argumentar mais pra frente. Então, tenho como exemplo a GPT-3. Que é um dos benchmarks relacionados à linguagem falada, né? A geração de linguagem falada, né? Criação de linguagem falada. Que é... Não sei como fala em inglês. Não lembro a sigla. Eu sei que NLP é Processamento de Linguagem Natural. E GLP é, nesse caso, geração de linguagem natural. E... O GPT-3 é um paper bin interessante, se não se nada é isso. E, nesse caso, tem um vídeo do Jack's Follow. Que você pode ver no YouTube. Duas IAs conversando. Tem até um de outro canal do Brasil. De um cara que mora pro Canadá. Que faz vídeo sobre programação. Que ele também fez um vídeo muito bom relacionado a isso. Eu vou tentar deixar na descrição, se eu achar. Eu acho que o Felipe The Champs. Ele fez um vídeo relacionado a isso. Conversando com o Maria. E você vê que é realmente bem feito. Só que você pode falar. Nossa, já chegamos no EGI. Negócio que eu tá pensando já. Consegue falar. Você pode argumentar que se um sistema tem linguagem. Ele consegue raciocinar. Tá vivo. Mas esse é o nosso argumento. Porque não. Nos argumentos do... Mesmo da teoria da integração da informação. Que a gente usa mais como base. A inteligência desse sistema é zero. É uma questão teatral. Que a gente vai explicar mais pra frente. E a gente usa... O termo Phi é usado pra seres biológicos. Na teoria da integração da informação. E a gente usa Phi com asterisco. Para determinar o Phi. Que seria a capacidade de integrar a informação do sistema computacional. Que nesse caso seria uma consciência teatral. Mas pode perguntar. Mas pô, você falou que robôs não tem consciência. Que nenhum sistema computacional tem consciência. Não tem. Mas ele tem a consciência teatral. Que é a capacidade de processar a informação. Do ponto de vista algorítmico. Tá usando, de repente... No caso de linguagem. Usando jacks. Usando transformers aí. Que são... Coisas usadas. Plataformas usadas. Pra processamento de linguagem natural. E outras coisas relacionadas à linguagem. Que você vê na Alexa. E outras coisas. Pra tradução também. Enfim. Tá usando essas coisas. Algoritmos específicos. De aprendizado. É de inteligência artificial mesmo. Pra aprender a falar. Usando o banco de dados. Depois sozinho. De repente usando até meta learning. Que a gente vai falar mais pra frente. Que é aprender a aprender. Se o sistema conseguir. Aprender a calcular melhor. Os resultados do seu sistema. Mas no fim. Não é que nem o sistema biológico. Primeiro que a gente nem sabe como a consciência funciona. No sistema biológico. Consciência é um tema extremamente polêmico. E que não é fácil de ser resolvido. E não é resolvido na neurociência. Você nem sabe como funciona a consciência. Como que você consegue produzir. A linguagem falada. Mas você não consegue. Dizer que você tem gosto de estar vivo. Ele não é capaz de raciocinar. Ele não tem individualidade. Ele não é independente do observador. Ele não tem vida. Porque ele não existe tecnicamente. Ele não tem consciência da sua existência. Ele não tem. Ele pode até parecer que tem. Ele pode até falar que tem. Mas não tem. Porque você pode. Estar em coma. Mas ter consciência. Você pode. Você pode estar inconsciente. De certa forma. Em alguns tipos de coma. Mas. Em alguns tipos. Você pode estar consciente. Portanto que você. Consiga de repente ouvir. Ou do tipo. Você poderia dizer que você está consciente. Mas vamos supor que você esteja dormindo. E se acorde. Você está consciente. Você está. Acordado. Você consegue. Entender o que está acontecendo. Ter total. Liberdade. Nas suas ações. Em certo sentido. Na questão de que. Você pode dizer que você está consciente. Quando você tem uma pancada na cabeça. Você fica consciente. Quando você está. Acordado. Você consegue entender o que está ao seu redor. Você está consciente. Você está. É. Vivo. Um sistema como esse. Não tem. Essa capacidade. Embora pareça que tenha. Ele só é. Uma. Uma peça teatral. Nesse sentido. Ele. Ele. Ele gera o output. O output que você deseja. Mas ele não. Entende nem o que esse output é. Ele não existe. Esse sistema. Ele não tem capacidade. De. Auto existência. Nesse sentido. Do ponto de vista filosófico. E por isso que a gente chama de. Fiteatral. E aqui. É uma definição do Pei. No jornal de. Inteligência Artificial Geral. É. Ou Jag. Que é um jornal relacionado ao. Bem corta também. Que é um artigo do Wang Pei. Falando que a capacidade de um sistema. De processamento de informação. De se adaptar ao ambiente. Tipo. A definição de inteligência artificial. Geral é essa. A capacidade. De um sistema de processamento de informação. Computacional nesse caso. Ou não computacional. De se adaptar ao ambiente. Enquanto opera com recursos e conhecimentos suficientes. Então. Nós somos esse tipo de. De. Máquina por exemplo. Máquina biológica. Que a gente consegue processar a informação. Que vem no nosso cérebro. Através do que. Do que a gente vê. Sente. Enxerga. Enfim. Do que a gente está vendo. Ouvindo. Enfim. Cheirando. A gente consegue. Não só entender nosso ambiente. Mas. Experienciar nosso ambiente. Ter algo chamado qualia. De você experienciar o que está acontecendo. De você ter uma reflexão independente. De qualquer agente externo. Em certo sentido. Se você vê do ponto de vista teológico. Aí tem um. Sempre alguém externo que está do seu lado. Mas enfim. Do ponto de vista teológico. É. A questão é que. Uma EGA. Essa aqui é uma boa definição do ENG. Porque uma EGA. Ela tem que ter. Ter essa capacidade. Essa capacidade de. Se adaptar. Como o ser humano consegue. A cada ambiente. E se virar. Relacionado a linguagem. Relacionado a. A se mover no ambiente. Que é uma coisa extremamente complexa. Em robótica. Por exemplo. De um sistema. Andar. Correr. É o simples para nós. Enfim. Então a gente chama isso de. Esse fico asterístico. De consciência teatral. Theatrical consciousness. Então é como se. Por exemplo. O teste de Turing. O teste para ver se a EGA. Ela. Engana o ser humano. Ao ponto de. Ele pensar que. Ela é uma pessoa. Então você conversa lá com a GPT-3. E ela. Te convence. Que é uma pessoa. Vamos supor que é uma. Versão posterior. GPT-5 da vida. A questão é que. Por mais que seja bem feito. Ainda assim. É um sistema. Que é dependente. Total. Do observador. Ele é dependente. Dos seus programadores. Para. Não só funcionar. Mas para. Fazer os outputs. Que são. Gerados. Mesmo que ele usear. Mesmo que ele aprenda. Aprender sozinho. Entre aspas. Ele é totalmente. Independente. Do observador. Ele. Não tem. Individualidade. Ele. Não tem. Consciência. Seja lá. O que você quer dizer. Consciência. Então. Em vez de. Falar que consciência. No robô é impossível. A gente vai dizer. Que a consciência dele é teatral. Vamos supor que você tem um robô. Que faça tudo. Que é um ser humano. Tudo. O output dele. Ele consegue falar. Consegue. Fazer. Seguir suas ordens. Consegue aprender. Consegue tocar música. Por exemplo. Vamos supor. Como já tem. Há muito tempo. Já. Sistemas de ar. Que tocam música. Que criam música. Que criam imagem. E tal. Que desenham até. Enfim. Não robótica. Tanto. Mas estou falando. Na parte de software. Mas. A questão é que. Por mais que ele faça essas coisas. Eles não entendem. O que é essas coisas. Eles não tem. Consciência. Se você falar com a Sofia. Com o robô Sofia. Ela não tem consciência. Algumas respostas. Eu não vou conseguir responder. Porque eu não penso. Ela só. Uma. Uma máquina de respostas. Muito bem feita. É isso. Uma. Extremamente complexa. Usa conceitos. Que são relacionados. Aprendizados no cérebro. Né. Entre aspas. Que no caso. Alguns conceitos. De inteligência artificial. Realmente são. Parecidos. Com. Com. Algum âmbito da neurociência. Mas alguns não. Mas basicamente. Esse. É o argumento. Né. Que consciência. No cérebro. No robô. É impossível. Não. Não é impossível. É diferente. Do sistema biológico. O sistema biológico. É uma coisa. Sistema. É. Computacional. É outra. É uma. Ponte. Né. Que é diferente. O mundo diferente. Do outro. O mundo da consciência. Biológica. E da robótica. O mundo da robótica. Então. Os sistemas. Do AlphaGo. AlphaStar. Que joga StarCraft. Da DeepMind. Que joga. DeepMind. Não. Desculpa. Da. OpenAI. Que jogava. Jogava. Dota 2. Né. Todos esses sistemas. Embora. Aprenderam de uma forma. Extremamente rápida. Usando. Info. No learning. Usando. O Tree Search. Com Monte Carlo. No caso. Do AlphaGo. É. Para simular. As probabilidades. Das melhores jogadas. Que é uma coisa. Que a gente faz. De certa forma. No server. A gente calcula. A probabilidade. Da vitória. Às vezes. No xadrez. Se você sabe jogar. Às vezes. Você sabe. Que você perdeu. E desiste. Porque. Você vê. Que perdeu. Você consegue. Meio que saber. Que perdeu. Olhando. Para o jogo. Olhando para as peças. Do jogo. Você fala. Pô. Perdi. É. E simplesmente isso. A gente também. É de certa forma. Isso. A gente consegue. Usar. A probabilidade. Ou seja. A como. É. No cérebro. Porque ainda falta muita teoria. Quando eu faço nada disso. A gente vai falar sobre isso também. Mas a questão é que. O nosso argumento. É que o AlphaGo. Não pensa. Ele não tem. Inteligência. A inteligência dele. É zero. O Phi dele. É zero. Aí você poderia argumentar. Tem como a gente calcular o Phi teatral. Tipo. Se um sistema. Ele for capaz de processar a informação. Mais que outros. Computacionalmente. A gente poderia ser capaz de calcular. O Phi teatral dele. Que capacidade de gerar. O tipo de desejado. Falar e tal. Eu não sei como calcular. Esse Phi teatral. Por enquanto. Porque a gente deveria definir o que é. Porque. Velocidade de processamento não é. Porque. O AlphaGo. Ele funciona não porque. Só porque ele usa assim. Foi por computadores na nuvem. O número massivo de computadores de forma paralela. Não é por causa disso que ele funciona. É por causa de. Outras coisas relacionadas a design. Algoritmos. De ar. Enfim. São muitas coisas que não são relacionadas a velocidade. Então não é só velocidade. Não é só essa questão. Para você fazer uma G.I. Não é só você ter mais. Capacidade computacional. É algo relacionado a design. Enfim. Tem um paper do Gabriel Silva. Eu não sei se ele é brasileiro. Mas parece né. Silva, Gabriel. Enfim. Mas. Esse paper é muito legal. Porque ele fala sobre a necessidade. De matemática. Relacionada a neurociência. Além da computação e simulação. Então. Eu concordo. Eu creio que. A explicação. Assim como a falta de explicação. Na inteligência artificial. De como funciona. De certa forma. Também é necessário na neurociência. Mas a neurociência é muito pior. Porque é um pouco mais complexo. A gente tem por exemplo. Exemplos topológicos. Usando. Geometria. Geometria de Riemann. Por exemplo. Topologia em geral. Para explicar como a inteligência artificial funciona. Que você tenha o manifold e tal. E que você. Tente entender. Os cálculos de erro. No sistema. De uma IA. No caso. O que uma IA faz. Ela calcula. O. Os local mínima. No contexto do manifold. Então você tem. Pensa no. Nos seus erros. E você quer achar o seu. O local mínima. Que é basicamente. No seu manifold. Pensa em uma estrutura geomédica. Que você quer achar os erros. No seu sistema. Que são os seus dados. Para ensinar o seu sistema. A jogar Mario. A jogar StarCraft. A fazer reconhecimento facial. Você quer achar. O local mínima. O melhor ponto. Relacionado a esse sistema. Para você calcular os erros. É isso que é. O que a IA faz na prática. Ela calcula os erros no sistema. E se adapta. Ela calcula os erros. Corrige. Os erros de corrige. A gente chama isso de local mínima. É algo que foi feito. Num paper relacionado. A um algoritmo chamado. Backpropagation. Basicamente. Achar os local mínima. E adaptarizar no sistema. Vai corrigir no sistema. Blá blá blá. E é isso. É assim que é. Funciona. Na prática. Então tem várias formas topológicas. De explicar isso. E. Na IA a gente consegue explicar bem. Eu vi algumas teses. Alguns artigos muito bem inscritos. Relacionados a isso. E está indo. A explicação está melhor do que na neurociência. Porque na neurociência a gente não tem muita. Tipo. A gente sabe que. Partes do cérebro. São relacionadas a movimento motor. Relacionadas a audição. E tal. E a consciência. Como que a gente define matematicamente. Como ela acontece. Como a gente calcula a probabilidade usando o nosso cérebro. Por exemplo. A gente sabe na parte computacional. Mas a gente não sabe. Como o cérebro calcula. Por exemplo. Você calcular a probabilidade de vitória. Com um jogo de texadrez. Na sua mente. Não é algo simples. Aí você pode falar. Mas só você ver as áreas do cérebro. Estão fazendo isso. Acabou. Não. Você tem que saber como funciona. E não só a parte biológica. Mas também explicar isso matematicamente. Você pode dizer. Mas é impossível explicar o cérebro matematicamente. Não. É bem assim. Tudo que tem na natureza. Pode ser explicado. De certa forma. Matematicamente. Principalmente. O cérebro que. De certa forma. Ele faz algumas coisas que parecem computacionais. Parecem pelo menos. Enfim. O que o Gabriel Silva sugere. É que até. É necessário. Criar uma nova matemática. Uma nova matemática não. Novos conceitos matemáticos. Dentro do contexto da neurociência. Para explicar as coisas que acontecem. Eu. Talvez na topologia. Talvez usando. Teoria dos gráficos. Enfim. É. É muito difícil. Dizer. O que realmente vai ser. O que vai realmente fazer a neurociência. Entender melhor. Como funcionam as coisas na prática. Matematicamente. Do ponto de vista. Fisiológico. Neuroquímico. Enfim. E da parte da consciência em si. Que é um assunto bem complexo. E que. Não. Vai criar um. Se alguém conseguir criar algo. Relacional desse tema. Vai criar outro. Outro. Outra. Outro branch. Relacional desse tema. Isso que é outra. Variante. Do que a gente chama de neurociência. Computacional. Enfim. Usando o meta learning. O meta learning. O meta learning é basicamente. Aprender. Aprender. É um sistema. Conseguir calcular os seus erros. Do seu sistema. E. E. Depois. Calcular os erros. Do seu próprio sistema. De você aprender. A fazer melhor. É nesse sentido. É tipo. Pensa que você está aprendendo. A jogar futebol. Ou tocar violino. E você. Sozinho. Tenta aprender. Uma forma de fazer isso melhor. Se você. De repente. Procura. Sei lá. Um livro. Ou. De repente. Inventa. Você mesma. Ou você mesmo. Uma forma de. Melhorar. No seu. Numa área específica. Que você está estudando. Ou de repente. Que você está treinando. Ou com ajuda. Ou sem ajuda. Mas enfim. Essa questão de você aprender. Aprender. Melhor. Mais rápido. De você conseguir resolver problemas. Mais rápido. Isso é meta learning. Nesse caso. Nesse exemplo. Do paper do Kirsch. E Smith-Huber. Com Back Propagation. Que é uma ideia. Assim. Inicialmente. O que a gente pensa. Nesse caso. Back Propagation. É muito usado. Para. Achar os local mínimos. Que eu falei antes. Eu. Eu recomendo. Que você veja os vídeos. Sobre interesse artificial. No canal. Que a gente. Explica essas coisas. Mas basicamente. Outro meta learning. Back Propagation. É. Nesse contexto de meta learning. De fazer uma máquina. Aprender. Aprender. A gente pensa. Será que uma EGI. Eu preciso usar meta learning. Mais reinforcement learning. Será que eu preciso usar imitation learning. A questão é que. Talvez tudo isso. E mais um pouco. A questão é que. O nosso cérebro. Não é só reinforcement learning. Eu fiz um vídeo recente. Nessa mesma playlist. Tá na playlist do canal. Você consegue ver. Tá na playlist. Neurociência computacional. Você vai ver que a gente fala. Que. Nos primeiros vídeos da playlist. Sobre. Reinforcement learning no cérebro. Né. Então especificamente. Na área chamada. Basal gânglia. Especificamente. Mas ainda. No núcleos. A cubins. Lá no striatum. Da área da basal gânglia. Basal gânglia. Que relacionada a movimentos motores. Também né. É um cara ali no meio do jogo. Várias áreas ali. Conjuntamente. Que fazem você aprender movimentos motores. Relacionados a você jogar futebol. Jogar LOL. Enfim. Dota não. Jogar Dota é um erro do cérebro. Que ainda tem que ser. Estudado. Mas enfim. Para você melhorar. Seus movimentos motores e tals. É. Você precisa aprender. E esse aprendizado. Também é na basal gânglia. Também tem o cerebelo. Junto. Mas enfim. Essa questão é que. O aprendizado de reforço. Ou reforço. Foi meio que baseado. Na forma como acontece. Nessa área da basal gânglia. Nessa questão de recompensas. Essas recompensas. São associadas normalmente a dopamina. No cérebro. Relacionados a prazer. Enfim. Mas o cérebro não é só. Reforço pela lei. Não é só a precisão de reforço. A gente não só aprende. Com a recompensa. De ganho. Dopaminérgico. Isso é uma visão muito. Pequena. Relacionada a consciência. Porque a consciência. Tipo. Porque a pessoa não fuma. De repente ela fumou uma vez. Ela parou. Porque ela vê que é uma coisa ruim. Faz mal pra ela. Como que é. Mas por que. Mas. Não tava dando recompensa. Pra ela. Não tava dando. Não tava levando um nível de dopamina dela. Não tava fazendo ela sentir feliz. Essa questão. Ela viu que tava errado. E parou. Então. A gente não funciona só por recompensas. Nesse sentido. Dopaminérgicas. A gente. Consegue. De certa forma. Alguma pessoa. Talvez. Seja mais difícil. Mas a gente consegue tomar decisões. Que não são relacionadas. Somente a esse conceito. Então. E já. E não vai ser só o que ocorre. Fazendo a lei. Ponto. Também considerando. Teoria da consciência. Esse é o paper da. De jornal da Oxford. Relacionada à Neurociência da Consciência. Muitos dos papers. Tipo. Alguns que eu li desses papers. Eles são um pouco. Filosóficos demais. Esse é um problema. Porque esse tema. É relacionado à Neurociência. Que é um tema. Que tem muita biologia molecular no meio. Muito experimento. E. Neurociência Computacional. Que envolve. Nesse caso. Ciência da Computação. Quando você só fala de filosofia. É extremamente difícil. Enfim. Você começa a falar coisa. Que não faz muito sentido. E é mais teoria. Do que. É prática. Mas eles comparam. Esse TheCampib é muito bom. Porque eles comparam. Teorias da consciência. E. Também falam como fazer. Eles comparam. Por exemplo. Eles não falam. Orchard Theory. É estranho. Se identificar isso. Mas eles não falam. Da Orchard Theory. Que a gente vai falar. Acho que não se tem ainda. Que é uma teoria. Que eu gosto. Embora. Eu não sei. A gente não sabe. Se é verdade ainda. Mas eles dizem. Por exemplo. Que as mais aceitas. São a teoria. Da integração da informação. Que se tem anteriormente. E a base do Paper. E a Global Express Theory. Que são mais aceitas. Mas basicamente. As teorias da consciência. Eu tento explicar. Como a consciência emerge. As mais científicas. Talvez na minha opinião. É a teoria da integração da informação. E a Orchard Theory. A Orchard Theory. Ela disse que. É feita pelo Payne Rose. E pelo Stuart Hammaroff. Hammaroff. Que é um neuro. Eu não sei como falar. Neuro fisiologista. Uma coisa assim. Não. Não é neuro fisiologista. É aquele cara aqui. Ele é médico. Mas ele é focado em anestesia. Anestesiologista. Eu acho que fala. Lá nos States. E. Ele ligou. Uma vez. Para o Payne Rose. Que ganhou o prêmio Nobel. Recentemente. Relacionado a. Relatividade em buracos negros. E tal. Ele ganhou com outras pessoas. Também. Ele ganhou em 2020. Eu até fiz. Eu não lembro se eu fiz. Eu acho que não fiz vídeo do canal sobre isso. Mas basicamente. Eles fizeram. Essa teoria. Conjuntamente. O Hammaroff. Ele ligou para o Payne Rose. E clicou. E tal. Ou eu acho que. Isso aí que você está falando. Acontece nos microtubules. De um livro que ele escreveu. The Emperor's Neur Mind. Acho que é o nome do livro. No caso. Que o Payne Rose escreveu. Aí. Basicamente. Essa teoria. Diz que a consciência. Acontece nos microtubules. Nos microtubulus. Eu acho que fala em português. Que são uma área. Nos dendritos dos neurônios. Que são essas arfiozinhas. Tem neurônios que eles são diferentes. Que eles têm uma estrutura. Diferente um do outro. Mas no geral. A maioria vai ter esses. Praticamente todos vão ter. Também os dendritos. Embora vá ser. De uma forma diferente. Que os microtubules. Eles vão estar dentro desse dendrito. Uma questão de transporte. De informação. Nesse sentido. E o que eles estão tentando dizer. É que a consciência em si. Ela é gerada nos microtubules. E que eles têm uma geometria. Bem especial. Hexagonal. Se não me engano. Se não me engano. Não é. Não é. Não são pintados. Hexagonais. Seis lados. É isso mesmo. Eles são. Eles têm estruturas hexagonais. E o que eles argumentam nessa teoria. É que existem. Existem efeitos quânticos. Porque obviamente. A gente está falando de processos químicos aqui. Então. Alguns dizem que esses processos. São tão pequenos. Que essa teoria. Não se valida a si mesmo. Mas a questão que eles argumentam. É que existem processos quânticos. Acontecendo nos microtubus. Que obviamente. Tem processos químicos rolando aqui. Então obviamente permite isso. Acontecer. Processos químicos sempre vão ter. Também. Questões relacionadas. A parte quântica. Porque a gente tem. Átomos de hidrogênio. Por exemplo. Tipo. A primeira coisa que te ensinam. Relacionada a. Química relacionada. Química quântica. Quanto o chemistry. Calcular. O pathing. Do átomo de hidrogênio. Por exemplo. Ou de conjunto de átomos de hidrogênio. E basicamente. Isso tem a ver com você. Entender a parte química. E quântica ao mesmo tempo. Nesse sentido. Eles estão dizendo que tem efeitos quânticos. Nesse sistema. Nos microtubus. Que provocam a consciência. Que fazem acontecer. E ser tão. Randômica. Assim da vida. Como é. Mas enfim. Uma teoria que não está ainda. Salientada. Cientificamente. Mas assim. Tanto a. Teoria da interação de informação. E a global space theory. Também. Está no mesmo caminho. Embora alguma seja mais considerada. As coisas que as outras. Nenhuma tem. Suporte. De evidências. O suficiente. Outra coisa que a gente falou no paper. A partir do final mesmo. Foi sobre. Computação neuromórfica. Só citei só. Que provavelmente o futuro. Da EGI. Talvez seja neuromórfico. Que basicamente. É uma forma de computação. Diferente da computação de von Neumann. Que usa. Uma arquitetura. De hardware no caso. Não é mais. A gente está falando. Só de algoritmos. De IA. A gente está falando de hardware. De fazer um hardware. Que parece. De certa forma. Com o cérebro. Então a gente tem aqui. A sinapse. Os dendritos. Que são aquelas arvorezinhas. Que eu mostrei antes. O axon. Que são os cabos. Entre. Os neurônios. A sinapse. Nesse caso. É uma bolsa. Que contém. Os neurotransmissores. E componentes. Que vão ser. Chegar aos. Os neurotransmissores. Para receber. Informação e tal. Então basicamente. Eles pegaram a cintura. De um neurônio. E fizeram. Um mini cérebro. Eles pegaram. Obviamente. Não tem o número de conexões. Que o cérebro tem. Basicamente. Tem esses mesmos conceitos. Esteriza no hardware. E é bem bonito o hardware. É bem. Assim. Visualmente. Aprazível de ver. Parece. Como se fosse. Redes neurais. Só que em hardware. É a mesma coisa. Parece. Mas enfim. Ele é bem assim. Baseado na parte neurocientífica. Embora. Até certo ponto. A estrutura em si. Obviamente. Não é a mesma que o cérebro. Não é a mesma coisa. Então é só. Baseado. E tem essa questão. Desse paper aqui. Da Frontiers. Hardware neuromórfico. Aprende a aprender. Esse mesmo conceito. Do meta learning. Você aprender a aprender. Do sistema aprender a aprender. Sozinho. Na raça. Então tem essa questão. Será que. Computação neuromórfica. Vai ser o futuro. Será que. É isso que a gente precisa. Para criar um AI. Então. Não é só. A parte. De neurociência. Nem só a parte. De algoritmos. De inteligência artificial. Melhores. E mais baseados. Na parte de neurociência. Mais baseados. Na forma que a mente. Realmente funciona. Sei lá. Como ela funciona. Mas também é. A questão de hardware. Será que a gente precisa. De um hardware clássico. Ou de um hardware neuromórfico. Uma pergunta além. Que é inútil. É uma pergunta que gera hype. Mas é inútil. Tipo. Será que. Computação quântica. Seria necessária. Gente. Não. Aí. Aí já exagera. Mas. Computação neuromórfica. Talvez seja. Algo que. Que é importante. Para ele já no futuro. Porque em teoria. Em teoria não. Esse. Esse. Esse tipo de hardware. Ele é argumentado. Como mais rápido. Ele usa uma. Ele é diferente. Da. Do. Do. Sistema de von Neumann. Porque. Ele usa uma coisa. Chamada. Main Rister. Eu já falei disso. No canal. Tem. Nem lembro o vídeo. Mas o Main Rister. É basicamente. Um. Memória. Junto com o resistor. Seria a tradução. Literal. É basicamente. Uma forma diferente. De você. É. Ter junções. Nesse sistema. Que os main Rister. Vocês vão estar. Espalhados por todo esse hardware. Que. Fazem a computação. Ser mais rápida. Porque. É baseada. Na forma que. No conceito. De que a memória. E processamento. Do cérebro. São. São. Juntos. Né. Então. É baseado. Essa é a forma. Nesse conceito. Enfim. É basicamente isso. Então é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. O paper. Está na descrição. Eu vou colocar. O link. Atual. Daí na descrição. Eu coloquei. Como pré-print. No. No. Psyr Carve. Então. Está em português. Por enquanto. Eu vou colocar. Depois em inglês. Eu até fiz um vídeo. Em inglês. Para caso. Sei lá. Não sei porque eu fiz. Enfim. É. Perda de tempo. Porque ninguém vai ver. Nem mesmo. Mas enfim. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Espero que tenha. Seu bom. É um resumo. Bem grande. De um artigo. Mas. É como se fosse uma palestrinha. Enfim. Espero que esse. Espero que esse vídeo tenha sido útil. O paper está em português. Então. Se quiser ler. E dar críticas. Eu aceito. Então. É isso.